Olá, boa tarde. Já estamos no ar com mais um governo agora. A Caixa anunciou hoje queda nos juros para compra de imóveis e também para empréstimos. Confira os detalhes na reportagem. A diminuição nas taxas praticadas pela Caixa Econômica Federal acompanha a queda de 31% da Selic no período de janeiro a dezembro deste ano. A redução mais significativa será para os novos créditos imobiliários e passa a valer a partir da próxima segunda-feira. Nós não temos uma demanda por crédito imobiliário apenas em uma ou duas regiões. Então isso também nos deixa muito felizes porque ao ser espalhado pelo Brasil inteiro nós conseguimos que esse crédito beneficie a população no Brasil inteiro. No crédito imobiliário a redução atinge financiamentos de imóveis residenciais com saldos devedores atualizados pela TR. No crédito pessoal as taxas de juros para cheque especial passam de 8,99% para 8%. Para clientes que não possuem relacionamento com a Caixa a redução é de 0,4%. Nesses casos essas novas taxas passam a valer a partir de 2 de janeiro do próximo ano. E olha só a Caixa também vai liberar um empréstimo no valor de 415 milhões de reais para obras nas áreas de saúde, habitação, educação e infraestrutura em 139 municípios do estado de Tocantins. A expectativa é de que os recursos estimulem a economia gerando empregos. A cerimônia de assinatura do contrato entre o governo do estado e a Caixa ocorreu hoje com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Caixa destacou o novo foco do banco centrado em juros baixos e incentivo ao crédito. Nós já reduzimos três vezes a taxa do cheque especial, a última foi agora de manhã. Então nós começamos o ano com 13% ao mês de cheque especial, que não existe. Estamos abaixo dos 5%, o que demonstra exatamente a preocupação com a pessoa mais humilde. Uma das mais conhecidas tradições maranhenses, o Bumba Melboi, foi reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade pelo Unesco. A celebração é uma das identidades culturais do povo brasileiro e movimenta a economia local. O Bumba Melboi maranhense é uma manifestação popular de devoção aos santos e lendas da região. A expressão cultural recebeu reconhecimento nacional em 2011. Agora, a ideia é que o Bumba Melboi ganhe ainda mais visibilidade com esse reconhecimento internacional. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!